Ministério, 63 anos de casamento, 64 de casamento, 63 de ministério, né? E louvamos a Deus por essa vitória, por essa bênção. Graças a Deus pela família, nome e filhos, e chegou pelas horas, pelos tempos, que chegaram pra somar. E toquei pelos brisbentos, o meu seu ser, que vem de lá. Graças a Deus, me despego, traz me desce a sua ação. Vem nas áudas, com o teu cheiro, que a minha mãe não abrigou. Vem na vida, sempre amada, e as pessoas me ajudou. Vem na vida, me linda, me abrigou. Vem para o lugar certo. Graças a Deus pelos amigos, meus filhos, meus filhos, meus filhos. Graças a Deus pela vontade, os filhos me mandaram, de ali. Pela ajuda, você diga, o meu Deus em seu poder, pelas roupas me vestindo. Amém.